Como se já não bastasse termos que aturar o desastre econômico do presidente socialista, agora temos que lidar com uma grave crise de dengue, causada em grande parte pelo descaso do governo federal. Seria essa mais uma prova da ineficiência estatal? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A propaganda do governo Lula 3.0 na área da saúde, feita pela ministra Nise Trindade, diz que o governo fez avanços importantes no setor de saúde em todo o país. Conforme disse o governo, os fundos alocados para a saúde foram ampliados. Porém, todos nós sabemos que mais gastos não significam necessariamente melhor qualidade. Ainda mais que os governos e ministérios muito centralizados não são bons em alocar recursos. Se trata de uma tática petista clássica de aumentar o orçamento dos ministérios, mas sem necessariamente resolver seus problemas estruturais, como ineficiência e principalmente a corrupção generalizada, que piorou muito desde o início do mandato do Molusco. Ao contrário do que se pensa, o aumento dos gastos públicos facilita a corrupção ao incentivar esquemas de desvio de verbas. Os argumentos da ministra não se sustentam ao analisarmos a recente crise de dengue no Brasil. Foram mais de 4 milhões de casos. Um verdadeiro recorde para essa terrível doença. Também foram registradas quase 2 mil mortes somente este ano devido à epidemia descontrolada. E isso porque não chegamos nem no meio do ano ainda. Para comparação, em 2023 foram registrados menos de 1.200 mortes. Enquanto os jornais da mídia tradicional tentam ignorar o papel do governo federal no alastramento da doença, a verdade é que o descaso de Lula com a dengue revela a tragédia que é a gestão petista. De forma hipócrita, esse é o mesmo socialista que, com firmeza, afirmava que o governo Bolsonaro fez um péssimo papel no combate à doença do bichinho chinês. Agora, ao encarar uma crise de saúde em seu governo, ele revela que não se importa de fato com a saúde da população, mas em fazer proselitismo e demagogia. Lula e Haddad estão mais preocupados em como irão taxar ainda mais a população nas comprinhas da China e convencer a todos de que isso é bom, pois a classe média ostenta um padrão acima do necessário para sobreviver. Para melhor entendermos essa mentalidade esquerdista, precisamos relembrar que, de 2003 a 2014, durante os longos mandatos dos petistas, foram desviados absurdos 242 bilhões de reais da saúde. Isso segundo Reinaldo Azevedo, um jornalista que está passando pano para Lula e seus aliados atualmente. Estranho como só mudar um pouco a situação política do país para certos pseudo-jornalistas venderem a própria alma em troca de vantagens pessoais. Mesmo partindo de uma lógica utilitarista, eram recursos valiosos que poderiam ser utilizados para melhorar a qualidade de vida do povo. Nem que fosse um pouco, pois bons hospitais poderiam ser construídos e equipamentos médicos poderiam ser comprados. Ao invés disso, a grana foi parar no bolso dos burocratas corruptos, provando assim que o PT nunca foi o remédio, mas sim o câncer, na saúde dos brasileiros. Ao contrário do histórico do PT em destruir a área da saúde, o governo Bolsonaro foi marcado por avanços significativos nessa área, mesmo com erros e corrupções locais, como o Rio de Janeiro, com o ex-governador Wilson Witzel. Foi comprado com celeridade dezenas de milhões de vacinas e imunização de cerca de 96 milhões de brasileiros foi feita com a primeira dose já em 2021. Em relação à dengue sob a gestão de Bolsonaro, as mortes caíram de 820 no começo do governo para níveis surpreendentes, abaixo de 315 em 2021. De fato, o número de mortos voltou a subir em 2022, mas não foi nada se comparado às contaminações e vítimas de dengue durante o governo do Socialista de Nove Dedos. No geral, as políticas do governo Bolsonaro foram eficientes em garantir com que os problemas estruturais na área da saúde fossem combatidos, entre eles a má administração, corrupção e obras superfaturadas. Ainda que de maneira imperfeita, porque o governo federal não atua em tudo. Tal processo era um começo para um projeto maior de superação da era petista que marcou quase uma década e meia de desastre econômico e social. Contudo, o problema de saúde no Brasil é mais profundo. Apesar de o SUS ser acessível a todos os brasileiros, a verdade é que quase 51 milhões de pessoas possuem plano de saúde privado. Isso porque elas não têm escolha. Mesmo sendo somente um quarto da população, é um número bastante expressivo e mostra como a saúde do país continua sendo um privilégio para poucos, mas uma necessidade de muitos. Por exemplo, há mais de meio milhão de brasileiros na fila para cirurgias, e existem filas enormes em diversos outros casos que, quando graves, podem levar à morte dos pacientes. Esses não são casos isolados, mas provas empíricas de que a sociedade estatal é ineficiente, pois o Estado é um péssimo gestor de recursos retirados da sociedade. O problema de o Estado fornecer serviços de saúde públicos é extenso. Em primeiro lugar, acredita-se que ele é gratuito, quando na verdade é financiado por meio da extorsão da sociedade via impostos. Como já dizia Milton Friedman, não existe almoço grátis. Outros problemas derivados do roubo da sociedade para financiar serviços estatais de saúde são o fato de, ao tomar parte do salário dos cidadãos, você está privando-os de terem seus próprios recursos para pagar por um serviço privado com maior qualidade. Isso faz com que as pessoas que teriam condições de pagar planos de saúde acessíveis, caso houvesse um livre mercado, com poucas regulamentações e ausência de impostos, tenham que utilizar os serviços estatais. Ainda que a intenção fosse verdadeira em ajudar os pobres, a verdade é que esse sistema impede o andar natural da economia e sufoca o setor privado com regulações. Planos de saúde e hospitais privados de baixo custo não existem justamente porque não conseguem competir com o serviço estatal do SUS. O pobre naturalmente prefere escolher o serviço de saúde propagandeado como gratuito ao invés de escolher planos de saúde baratos. O resultado é que as pessoas são abandonadas no caos do SUS e muitos morrem sem ter atendimento digno. Quanto menor a intervenção estatal na economia, mais eficiente e livre é o capitalismo. As distorções econômicas causadas pelo roubo e pelas estatais ineficientes, sustentadas por subsídios, diminuem consideravelmente que haja bons serviços. O mercado opera com base em conceitos como oferta e demanda e tem os melhores incentivos em poupar recursos para usá-los com maior eficácia. É assim que as empresas obtêm sucesso. Mas o Estado destrói tudo isso. Como já deu para perceber, o Estado, assim como qualquer cartel ou gangue, só se legitima através do monopólio do uso da força em determinada área, te obrigando a pagar impostos para financiar a máquina pública. Porém, como o bandido estacionário não vive apenas da violência, cria-se toda uma hierarquia complexa de funcionários públicos para controlar a educação, cultura e meios de mídia tradicionais. Por muito tempo, tal tática funcionou, Mas com a sociedade se livrando do controle da informação e das manipulações graças à internet, podemos finalmente perceber o mal que o Estado causa na sociedade. Assim como um miliciano que rouba e força pessoas inocentes a utilizarem os serviços fornecidos dentro da comunidade, o Estado igualmente nos rouba e nos força a utilizar os serviços autorizados por ele. Muitos já questionaram qual seria a solução mais eficiente para os problemas da sociedade. Muitos pensadores defendem o aumento das funções do Estado por meio do autoritarismo e socialismo. Outros têm defendido com cada vez mais frequência, como o modelo Laissez-Ferr e o liberalismo clássico. Porém, nenhuma dessas teorias focou em cortar o mal pela raiz, apenas em defender mudanças nas políticas adotadas pelo Leviatã. Estados menores com certeza são melhores, como a Suíça. Isso é inegável devido à qualidade de vida no pequeno país. Porém, como visto em diversos países onde havia Estado mínimo, a tendência do governo é sempre crescer, aumentando cada vez mais as distorções econômicas com o tempo. Essa foi a estratégia americana. Isso não acontece por acaso, mas porque quanto maior o Estado, mais poder tem os políticos e burocratas, ou seja, os agentes estatais, que, independente de suas funções, se beneficiam diretamente disso. Porém, os pensadores da Escola Austríaca de Economia, com destaque para o alemão Hans-Hermann Hopp, formularam uma solução para o problema do Estado, o anarcocapitalismo. Essa teoria político-econômica é uma solução não apenas para problemas como a violência ou o tráfico. Caso a economia esteja livre de amarras que possam torná-la pouco produtiva, o mercado irá, naturalmente, começar a fornecer serviços dos mais variados preços. Logicamente, os menores preços irão facilitar o uso dos planos de saúde às pessoas mais pobres, se tornando, então, opções superiores ao serviço público e que poderão salvar muitas vidas. Enfim, é fácil de observar que problemas como o do micróbio chinês ou mesmo a crise de dengue que o país está atualmente enfrentando poderão ser resolvidas de forma muito mais eficiente e ágil no Ancapistão. Hoje em dia, o uso da internet permite que as empresas privadas e indivíduos tenham acesso a informações de qualquer parte do país e do mundo. E isso vira o jogo. Uma interconexão entre bilhões de pessoas permite que as medidas preventivas possam ser tomadas de forma muito mais eficiente e rápida. Portanto, a questão aqui, caso o Estado deixe de existir, não é se as pessoas vão ou não ter acesso à saúde de qualidade, mas sim como e a que preço terão acesso. E isso apenas o mercado dirá. O capitalismo, inegavelmente, sempre encontra soluções de forma muito mais eficiente do que o parasita estatal, cuja maior habilidade é roubar e ludibriar o povo. Como o interesse do mercado é lucrar e há milhões de brasileiros de baixa renda, a tendência é que surjam opções de saúde de baixo custo para explorar esse vasto mercado. Ao entender isso, podemos concluir que a melhor coisa que o Estado pode fazer para que sejamos saudáveis não é aumentar ou diminuir o tamanho, mas sim deixar de existir. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado por Historiador Libertário e narrado por Coreia Conká. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de outros vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.